Se alguém disser pra você não cantar Deixar teu sonho ali pra uma outra hora Que a segurança exige medo Que quem tem medo, Deus adora Se alguém disser pra você não dançar Que nessa festa você tá de fora Que você volte pro rebanho Não acredite, grite sem demora Eu quero ser feliz agora Eu quero ser feliz agora